O problema todo é que vocês têm presenciado, já tem um problema não só desse jogo, mas de jogos anteriores, e que na qual até o Felipe tinha sido expulso, por ele mesmo. E em cima disso ele achava conveniente não participar dentro do campo, porque ele poderia ter uma punição, até porque pelos últimos acontecimentos que aconteceram nesse jogo frente ao Cruzeiro. E achou por bem de ficar lá em cima, como já fez o ano passado, com o Vasco aqui, que também era ele, foi essa a mudança. E se nós analisarmos, já vou citar, também não podemos fazer uma ressalva e um comentário, o juiz se ouve muito bem, trabalhou muito bem. Agora, o Bandeirinha, no caso o Prats, não, o que estava fazendo nesse último lance do Obina, no caso eu acho, se nós analisarmos bem, o Obina não estava impedido. E é uma jogada decisiva, que poderia surtir um terceiro gol. Mas, é erro que a gente aceita, é normal, mas que infelizmente acontece. Eu acho que nós temos que analisar a equipe, em que no primeiro tempo a equipe não se ouve bem, nós estávamos sendo envolvidos pelo Botafogo, principalmente pelo seu meio de campo, ele tinha um número maior de atletas naquele setor. No segundo tempo, o Felipe fez as alterações, a equipe se ouve bem, e um dos elementos também que subiu a produção e teve uma boa participação foi o Barça. Mas eu acho que não foi só ele, acho que foi toda a equipe no segundo tempo.